O Petrolina é o campeão municipal de futebol amador. A decisão foi ontem à noite no estádio Paulo Coelho. Uma partida cheia de gols. Aos 15 minutos do primeiro tempo, pênalti para o Petrolina. Everland cobra e faz 1 a 0. Júnior de cabeça aumenta, Petrolina 2 a 0. A ferroviária reage e de falta, guerra diminui, 2 a 1. O Petrolina pressiona e Robson faz o terceiro. E não demora muito e Júnior faz o quarto gol para o Petrolina. Chaguinha arrisca de longe e diminui para a ferroviária, 4 a 2. A rede não para de balançar, Paulo faz o quinto gol do Petrolina. A ferroviária não desiste e Edson faz o dele. No cruzamento, Ricardo faz mais um gol para a ferroviária. Agora, Diazis faz o sexto gol para o Petrolina. 10 gols na partida. Placar final, Petrolina 6, Ferroviária 4. O Petrolina é o campeão amador de futebol na cidade. Apesar de ter jogado com o jogador a menos, a gente conseguiu superar essa deficiência e ser campeão, trazer esse dito para a Petrolina, que a gente merece. É nosso, esse é nosso. É campeão! É campeão! Parabéns ao time. Hoje é um dia...